E aí pessoal, beleza? Mais uma junta com habilidade Snowbreak. Então vamos aqui para... As tarefas diárias, né? Aqui é você fazer o personal Aí você faz aqui o operational Três desse aqui Vou pegar esse aqui Mande o convite O claim Esse aqui Operational Não Belezinha Alguém já pode upar Cara, eu dei uma mega melhorada aqui nessa daqui Eu upei ela no máximo Eu upei a arma dela no máximo E mesmo assim eu não estou conseguindo matar o boss do... No... Não estou conseguindo matar boss Por falta de tempo Então o que que eu fiz? Eu melhorei o logística Né? Então... Deve melhorar alguma bosta aqui, né? Deixa eu colocar para level 11 Level 15 é o level máximo Então... Deve melhorar alguma bosta aqui, né? Então... Deve melhorar alguma bosta aqui, né? Então... Deve melhorar alguma bosta aqui, né? Deve melhorar alguma bosta aqui Ah... Estou torrando minhas pratas Ah... O que mais que eu ia fazer? Task Oh yeah! Consegui minhas tasks Delimitam Delimitam Eu vou comprar esse aqui Os... Vinte e cinco mil de prata É, mano Vamos para a base Ah... Ontem eu não gravei Mas eu fiz o negócio aqui O... Do... Do quebra-cabeça Ah... Acerte Eu já fiz o... O negócio de quebra-cabeça Eu ganhei... Os... A Life quer falar comigo? E aí, Life Muito tempo É ótimo! Ela gosta de música antiga Ela gosta de música antiga É, mas eu não posso chegar lá Eu não consigo chegar no nível 50 dela E aí, as pessoas não movem Porque eu não posso chegar no nível 50 dela? Cadê? Digit Selection Eu tô com 320 Então, vamos ver Project Design Hovering, esse aqui ou Silk Bamboo O que que eu compro? Eu vou ter que comprar os dois, né? Mas O que que é isso aqui? Esse aqui, quando tem um boné Não, não Deve ter alguma interação Vamos comprar esse aqui, vai Olá A grande da minha Xinxing Cadê minha Xinxing Cadê minha Xinxing? Ela tá no quarto Xinxing Cadê você? Cadê você? Olá Muito gata Eu tenho alguma coisa? Deve ter que chegar Não tem você? Não tem você Ooooooo Caligrafia O que é isso? Eu quero ver ela fazendo a caligrafia, caligrafia Então eu comprei mais um presente para a minha querida Xinxing Até que não tem mais o que fazer Então eu vou sair O que mais que eu vou fazer? O que é três? Três dias? Vou ter que usar esse cocô Esse aqui também Então Eu já tenho 60, né? Então vou gastar para Esse aqui E para upar arma Beleza Esse aqui Será que tem Giga Link? Ou eu tenho que fazer Giga Link? Oh, pera um pouco Eu ganhei É, pô Eu tenho 10 Cara, será que eu consigo ganhar ela? Eu quero a Vidya Me dá Vidya Por favor Eu quero a Vidya Ela é muito gata Eu quero a Vidya Vamos ver Vamos ver Me desejo sorte Vidya Ah, bosta Eu não consegui de novo Porque ela é dourado Ah, caraco Cupô Eu ganhei dois lilás Dois lilás Um pode ser herói Ou pode ser arma Ah não, cara Eu tenho a Yau Pelo menos uma heroína nova Ah, live Cara Ah, tá de brinques Ah, tá de brinques Ah, quero Vidya Cara Ah Ah Eu ganhei 30 desse manifestation Então vamos upar A life E aí E aí Manifestation Vamos mudar Eu vou colocar Yau Professora E aí Yau 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 Professora Estrela Tá dormindo Ah Ah e aí o negócio daí a água e se espete o que coisa tem coisa coisa nova aqui oi 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 vou tentar normal primeira Primeiro vou tentar fazer o Fácil, Reset Difficult, Confirm, que era Alife, Alife Turbinada, Quero a Shin Shin, e eu quero a... Come on... Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Opa da maluca! Pode spawnar à vontade que eu vou matar todos. Então, vamos lá. O que é isso? Fui... Fui muito bem. E depois eu tento mais. Paradoxical Labyrinth também tem que fazer. Vou fazer o Giga Link. Vou tentar essa bosta agora. Vou usar outra. Deixa eu convidar. Vou fazer o Giga Link. Tem que fazer o Giga Link. E aí. Aqui, eu vou fazer o Giga Link. Eu vou fazer o Giga Link. Eu vou fazer o Giga Link. Então, estou aqui. Vou pegar o Giga Link. Apenas duas vezes! Apenas o show vai continuar! O que é isso? Não sei. Alguém mata os flecheiros pra mim, cara? Agora, venha me atingirar! Nossa, velho! Dá um help aí, ô porra! Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí, ô! Tchau, tchau! 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 Não é a garra, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falei que sim! Não, 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 não. Tira muito pouco! O fela! Tinha mais um aqui! O cocô, melhor! O que foi? Nossa, esse tipo dela é muito forte! O que foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, eu vou mudar o jogo. Tudo bem, é o tempo do Ancora. Vamos lá. 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 Non, no, 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 no. Vou comprar 10. Vou tentar, me desejem sorte. Vou tentar de novo. Eu quero... Vou tentar de novo. Vou tentar o eco de novo. Eu quero vídeo. É muito lindo. Ah, bosta. Não consegui de novo. Ah, eu tenho a ferro. Ah, tá de brinque. Ah, tá de zoeira, cara. Ah, cara. O jogo tá de zoeiro. Ah, tá de zoeiro. Ah, tá de zoeiro. Ah, pô. O que tem pra fazer aqui? 127. 127. O que tá de zoeiro. Ó, dá pra comprar eco. Ó, dá pra comprar eco. Amém. É, não dei sorte hoje. Será que eu faço operative? Paradoxical. Hoje estou cansado. Então, vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like. E aguardem os próximos episódios do Snowbreak. Valeu! Ué, não tinha trocado? Eu troquei a menina. Eu troquei pela Yao. Então é isso, gente. Valeu!